Então guys, estamos aqui agora dentro de um ônibus, um ônibus que eu nunca vi na minha vida Um ônibus azul, tá ligado, véi? Um ônibus aqui estranho, parecendo um ônibus meio feio É, primeira vez no vídeo É, primeira vez aí, e aí, meu? E aí, Bruno, como você se sente? A gente tá saindo nos vídeos mais famosos de Toronto Você bota lá no YouTube, Toronto aparece lá aqui Minha moral, minha moral Minha moral, virou atoa, meu patrão, ia todos bons, hein? Vai botar umas gatinhas de lado Aqui, aqui é o nosso galão, véi E aí, Sérginho? Tranquilo? É o cara, né, bro? Puta que pariu, véi? O galão tá com um blitz monstruoso, né, pouco tempo Não, 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 não E aí, João? Olha o bandó, puta que pariu, o bandó só fala isso em todos os vídeos, meu patrão E é isso aí, é o ônibus lá, ó E ali, ali tem a tela que fala Clio Stair Ampliador, ó, como é? Black Stair, Black Stair É isso aí Não sei até hoje como é que fala É Black Stair, Black Stop Black Stop Black Stop Next Stop Next Stop Next Stop Next? Porra, eu sempre ouvia Black Stair Eu sempre ouvia Black Stair Black é preto e Stair é loja Black, preto, loja, sei lá, que é isso Isso aí, galera Obrigado muito, obrigado, obrigado Ô, bandó, fala aí, obrigado muito Obrigado, galera Ah, pera aí, antes eu tenho que filmar só isso Obrigado Valeu, galera Gostou de ir, né Eu só fui filmar Não consigo falar mais nada Valeu, tem que filmar a disponibilidade